Hoje aqui no Minecraft eu acabei sendo contratado pra me disfarçar de roxo pelo Blue de Rainbow Friends E agora eu vou ter que investigar um novo monstro verde chamado Jumbo Joshi E além disso com o objetivo de puxar o seu pé Será que eu vou conseguir? Fica até o final pra descobrir, não esquece também de deixar o seu like e comenta aqui embaixo o monstro verde Tá legal família? Olha só, hoje eu fui convidado aqui pra meio que conseguir um trabalho aqui no Minecraft, né? E no caso gente, hoje eu sou o cara que aceita qualquer tipo de trabalho aqui no Minecraft Se você precisa que eu acabe com alguém aqui no PVP, eu consigo, entendeu? Se você precisa que eu casse alguém aqui no Minecraft, eu consigo Se você quer que eu construa alguma coisa aqui pra você no Minecraft, tipo uma super casa, eu consigo, entendeu? Eu sou tipo hoje o faz tudo E aí que tá galera, eu fui convidado e tudo mais, meio que pra um trabalho aqui na fábrica de Rainbow Friends, né? Só que eu porém, meio que era o azul que queria meio que me contratar E ele tá aqui, na verdade isso aqui eu acho que é a placa dele Então significa que provavelmente ele já deve estar na casa dele Então é só eu descer aqui e tudo mais e vou conseguir falar com o azul Eu só espero que ele não me confunda com uma criança normal e tente se alimentar de mim, né? Calma aí que eles normalmente são doidos Que susto! Caraca cara, você tava do meu lado? Calma malene, minha mulher Azul, você tá bem cara? Ai eu esqueci que o azul é bobão, né? Azul, seguinte, olha só, dá uma olhada aqui na minha maleta aqui, na minha roupa, tá vendo? Eu sou o cara que você meio que contratou aqui cara, mas você não me falou pra que você queria meus trabalhos, entendeu? Ih, eu queria seus trabalhos porque o verde nosso acabou se machucando, ele caiu da escada Ah, já entendi, você tá falando do green, né? Olha só, se você quiser aqui, eu posso me vestir de green e fazer o trabalho dele pra você Tipo, assustar as crianças, é isso, né? Que você quer que eu faça? Ai, pode deixar comigo aqui, meu parceiro Não, 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 não tem nada a ver com isso Ué? Então o que é? É que eu chamei, eu chamei um bicho de um jogo novo Aí o bicho meio que, o bicho ali meio que tá sequestrando as crianças Tá maluco, rapaz, tá maluco? Pera aí, pera aí, que eu saiba nesse jogo seu aqui, meio que os Rainbow Fiends capturam as crianças Mas aí elas perdem, né? Então elas conseguem reiniciar o jogo até elas tentarem zerar, né? Mas pera aí, se as crianças estão sumindo, não tem como elas meio que reiniciar o jogo, né, gente? Então elas ficam presas aqui Tá, 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 gente, entendi Então você quer que eu seja meio que um espião pra você, é isso? É, aí eu queria que você vestisse essa fantasia aqui, ó Pra você se disfarçar de roxo e poder pegar ele no flagra Pera aí, o roxo não é aquele personagem que puxa o pé? É Pera aí, galera, então quer dizer que eu posso hoje me transformar, me disfarçar, na verdade, de roxo e puxar o pé, tá bom? Então pera aí, deixa eu entrar nessa máquina aqui Você não olha não, que eu vou me vestir aqui, tá bom, Bluey? Pelo amor de Deus, aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, sai fora, meu parceiro Calma aí, calma aí, calma aí Tá bom, achei que ele ia vir abrir a porta, então é por isso que eu esperei Mas tudo bem, galera, ó Vamos me vestir aqui, vamos ver se vai caber esse negócio aqui em mim, né? Tá, deixa eu dar uma olhada Ó, rapaz, até que serviu mesmo Tô até mais bonito aqui, gente, ó Deixa eu abrir a boca aqui pra ver se o dente tá limpo ou tá limpo Tudo bem É, verde, olha só Me vestir aqui de roxo, você aprova? Tá aprovado aqui, meu parceiro? Eu sou azul É verdade, né? Eu chamei você de verde, né? Então, desculpa É, ó, azul, quer dizer É, tô aprovado aqui, meu parceiro Deu certo Eu também quero trocar de roupa Que? Você quer trocar de roupa, cara? Mas pra isso você precisa de uma fantasia Ai, galera, eu não sei quem que é mais maluco, gente Se é o roxo ou que eu me transformei agora Ou se é meio que o azul que é mais bobão que tudo, né? Ó, azul, pera aí, cara Tua cueca tá aqui fora, aqui, ó Como que você vai se vestir aqui, ó Toma aqui, rapaz, ó Toma, 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 toma Se veste aí, tá bom? Enquanto isso, eu vou lá fazer o meu trabalho, fechou? Ó, pera aí, pera aí Você precisa saber quem é, né? É verdade, é verdade Você é muito bobo É verdade, hein? Você tem um ponto, hein, bicho Você tem um ponto aí Mas tá, quem que é? Quem que você contratou pra ficar no lugar do verde, então, meu parceiro? Ué, é um cara verde de outro jogo, ué Caraca, pera aí Isso aqui não são os monstrinhos novos, galera? Se eu não me engano O nome dele é Ju-Ju-Ju-Ju Tá bom, não se preocupe, hein Eu vou ver o que que tá acontecendo aqui E eu vou puxar o pé dele pra você, tá bom? Tá bom, galera Obrigado De nada, o Bluey Tá bom, galera Seguinte Agora, a gente só precisa descobrir o que que tá acontecendo A foto dele, eu já tenho A meio que, a forma dele aqui, eu também E eu já consegui meio que até mesmo o susto que o roxo ele dá, né Quando simplesmente ele vai atacar as crianças Só que tem um porém, né, galera Eu já vim meio que, já esperto aqui, né Nessa maleta minha aqui Tem alguns itens que eu posso utilizar pra meio que trollar ele Por exemplo, eu posso até meio que, sei lá Tentar pedrificar ele Ou então trollar ele meio que dando uma água tóxica pra ele beber, né É meio maluco É meio maluco Mas assim, a gente pode trollar ele com essas coisas Agora a gente só precisa investigar pra ver se a gente encontra ele Como eu tô meio que disfarçado de roxo aqui Se ele me ver, eu fingo que eu sou simplesmente só um personagem de Rainbow Friends Oi, pessoal, ETzinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Então, família Eu já andei pela Rainbow Friends inteira, velho E simplesmente eu não encontrei nada O único local que falta É a gente passar aqui No local aonde meio que o laranja fica dormindo, né Vamos ver se esse monstro tá aqui Esse tal desse Jumbo Josh, né Alguma coisa Ah, ele tá ali Eita, pega Caramba, que coisa estranha Nossa, que isso? Aquele bicho gigantesco Tem uma vozinha estranha assim Que isso? Tá, calma aí, calma aí Eu tive uma ideia, ó Como eu consegui me disfarçar aqui de roxo Eu consigo ter os poderes dele, né Então, simplesmente Eu consigo entrar na tubulação aqui, galera E isso aqui Eu posso meio que entrar na Dentro da parede assim E fingir, né Já que ele é grandão Ele provavelmente não vai me ver Então, calma aí Deixa eu passar por aqui Beleza, beleza Porque eu quero ver o que ele tá fazendo com as crianças, né Eu quero ver se ele tem um esconderijo secreto Alguma coisa do tipo Beleza, pulou pra cá Ai, o que é isso? Ele entrou no esconderijo e me puxou Ele puxou Ele me puxou sem querer Ai, ai, ai Ninguém nunca vai descobrir que eu tenho esse esconderijo Caraca, velho Que voz estranha, galera Tá, tem sangue na mão dele ali, cara Que é isso? Eita, gente Aparentemente Esse cara aqui Ele deve tá detonando as crianças Esse monstro Esse Jumbo Josh aqui, cara Caraca, caraca, caraca Tá, eu tenho que fazer esse parkour? Tá Toca do Jumbo Josh Calma Tá, deixa eu fazer o parkour aqui antes, galera Calma, 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 calma Tá, galera Ele tá fazendo uma esteira ali Significa que eu posso voltar pra minha câmera aqui normal, ó Que nessa câmera aqui, meu parceiro Eu consigo meio que melhorar a minha visão, né Então fica mais fácil de eu fazer o parkour, ó Beleza Beleza, pula pra cá Agora pula pra cá e pula pra cá Agora eu volto pra minha forma aqui, ó Desse jeito aqui, galera Calma, calma, calma Tá, mano Olha que bicho danado, velho Ele tem um lugar dele Só toca dele, gente Que isso? Chegou a hora de eu descansar Brincadeira Eita Eita Calma Aquilo ali é um show fake Calma, galera Calma, 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 calma Antes de eu meio que puxar o pé dele Que eu quero ver Calma, não te quer esse esconderijo Oi, crianças Eita, lasqueira, galera Fica aqui Beleza Calma O que ele tá fazendo? Calma É o jogo dele, se eu não me engano É um jogo chamado Garden of Bambam Que seria meio que como se fosse Meio que a caixa do Bambam, né Ou seja, galera Eu acho que ele tá capturando Meio que as crianças que vêm jogar Rainbow Friends E criando sua própria Meio que creche aqui Isso aqui, na verdade, é uma prisão De crianças, cara Esse cara é bizarro Dentro da Rainbow Friends Tá, calma A próxima que eu atirar Vai cair no meu braço Ai, caraca Tem o que comer Calma, 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 calma Eu vou embora Calma Perfeito, família Uou, caraca É, é, é Beleza, 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 beleza Crianças, crianças Ai, calma Deixa eu tirar meu disfarce aqui Calma, calma, calma Ai, tirei meu disfarce aqui Não se preocupe Só o Paulinho aqui, tá, gente Olha só Eu tô disfarçado aqui Meio que de roxo Porque eu preciso acabar Com aquele monstro, tá bom Então eu falo o seguinte Eu vou liberar aqui pra vocês Cara, isso aqui é realmente Uma prisão, gente Ó, vocês ficam por aqui E tá aberto Qualquer coisa Vocês tentam fugir sozinhos Por conta de vocês, tá bom Mas não se preocupe Eu vou acabar com ele Eu vou puxar o pé dele E vou liberar todos vocês, tá bom, crianças Pra vocês voltarem a jogar Rainbow Friends Ou então jogar uma coisa Menos assustador, né Tipo um Minecraft normal Ou então jogar um fifinha No caso das meninas Jogar uma Barbie Não sei, não sei que É, não sei Um Valorante Não sei, não sei, não sei Tá, não se preocupe, gente Tá bom, galera Deixa eu colocar meu disfarce aqui de novo Calma Aí, beleza Coloquei o disfarce E cara, agora eu vou acabar Com esse cara, velho Cadê ele? Ele tá ali Ele tá ali Tá bom, galera Eu preciso chamar a atenção dele Porque eu tive uma ideia Eu preciso criar uma trap Então, vamos voltar aqui Pra minha forma normal E vamos pegar aqui, ó Todos meio que Os meus itens aqui Pra gente começar A trollagem, gente Ele é meio bobão, né Aparentemente Ele é meio infantil, né Já que ele é meio que Um desenho de uma criança Eu acho Então, se eu meio que Jogar uma smoke aqui Não, eu tenho que fazer um barulho Então, se eu fazer um barulho aqui, ó Ele vai querer ver o que que é Fumaça 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 Tá bom, galera Eu vou jogar uma smoke aqui, ó Espero que ele se perca Meio que nessa smoke aqui, galera Perfeito O quê? Enche de smoke aqui E a gente atravessa Beleza, galera Tá, ó Beleza, beleza, beleza Ele não vai ver nada Ele não vai ver nada, galera Eu vou aproveitar Pra fazer uma trap Aqui pra ele, aqui, galera Ó, tem um lugar até Perfeito aqui Pra gente fazer a trap Olha isso Perfeito, perfeito Tá, deixa eu voltar Pra minha forma aqui grande Que eu consigo meio que enxergar melhor Ok, ok E eu vou fazer uma trap Aqui pra ele, galera Esse pilantra Não vai ficar mais Caçando as criancinhas Ó, calma Deixa eu fazer uma parada assim Ué, o que aconteceu? Calma Ele tá preocupado Ele tá preocupado Beleza, beleza Galera E aqui Eu vou colocar isso aqui, galera Ó, ó, ó Eu tenho certeza Que isso aqui vai Machucar bastante Ele tá até me machucando Aqui porque eu sou burro E coloquei onde eu tô Mas calma aí, ó Beleza, beleza E agora eu preciso subir Calma aí Calma, 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 calma Quebra aqui Calma Beleza, galera E agora Vamos fazer um chão fake Aqui pra ele, ó Calma aí Beleza, beleza, beleza E colocar isso aqui por cima E tudo mais Perfeito Ô, Jumbo Jumbo Achei, seu pilantra Olha aqui Olha pra trás aqui, meu parceiro Não tem criança nenhuma aqui, não Ó, é eu que tô jogando isso aqui Pra caçar você, meu parceiro Sobe aqui em cima aqui, rapaz Ó, eu vou acabar com você aqui, ó Quero ver você me pegar, tá bom? Quero ver você me pegar Quero ver você me pegar Vem aqui, vem aqui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Calma, calma, calma Ai, consegui pular pra cá Quero ver você me pegar aqui, ô O tal do Jumbo Jog Aqui, ó Eu descobri que você meio que Tá passando fogo em mim É claro que sou eu Então, o jogo vai mudar Eita lasqueira Então vem me pegar aqui, rapaz Eu quero me ser bom Vem aqui Vem aqui, me pega aqui, meu parceiro Me pega aqui Vem cá, vem cá Me pega aqui Me pega aqui Caiu na trap Caiu na trap Caiu na trap Tá bom, galera Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Pra correr desse bicho, velho Calma, vai Você Sobe aqui, sobe Antes que eu morra Ai, subir, 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 subir Ai, meu parceiro Volta aqui Volta aqui, o que? Toma essa fumaça na sua cara aí Pra dificultar você Passar por esse objetivo aí Tá bom, galera Tá bom, vamos sair daqui Beleza, beleza, beleza Calma, calma, calma Uh, beleza, galera A gente vai ver onde ele vai sair E a gente vai poder continuar A trollagem aqui, ó Ele já sabe que eu existo, né Porque eu precisava chamar a atenção dele Eu fiz ele cair na trap Beleza, mas não deu nada de dano nele, galera Eu tive uma outra ideia aqui Calma, eu posso voltar pra minha forma normal aqui, ó Beleza, ok, ok E eu vou tentar fazer uma amizade com ele Calma aí Ô, Jumbo Joshi, vem aqui, cara Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cara Pera aí, pera aí, pera aí Eu quero te pedir desculpa Eu quero ter um presente pra você, cara Eu tenho um presente pra você aqui, ó A gente começou de... Com... É um presente? Exatamente Não precisa ficar chateado, ó Ó, eu sei que você trabalhava antes Meio que numa... Meio que... Uma creche, né Uma creche de crianças Então, olha só Eu tenho um presentinho pra você aqui Que é uma tartaruga Que é verdinha igual você O que você acha? Eu acho muito bom Gosto de tartaruga Tartaruga e tartaruga Ah, perfeito Vem aqui comigo, então Aqui, porque eu tenho que te entregar Essa tartaruga aqui Porque os outros Rainbow Fiends Se eles descobrirem Rapaz do céu Eles vão ficar com ciúme, ó Vem cá comigo aqui Onde você foi? Eu não vi Pelo amor de Deus Você não olha pra baixo, não Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ó, perfeito Perfeito, perfeito Ó, se liga É simplesmente Essa tartaruga ali, ó Você pode pegar ela lá aqui Que ela é bem legal, tá bom? Pode pegá-la aí Ela é bonita Tá bom, então É porque é presente pra você, né Pode pegar aí Não é um presente pra mim, né Você pode... É isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eita, galera Eita, galera Não deu muito certo Tá bom, tá bom, tá bom Eu fugi dele Porque eu preciso pensar Em outra coisa aqui, ó Ai, caraca, mano Tá bom Então, e se eu tentar Meio que dar um... O suquinho Mano, não é possível Será que ele vai cair Nessa trollagem de novo? Calma, voltei ao normal Cadê ele? Ele vai pagar Ô, Jumbo Josh Caraca, velho Meu Deus do céu Tô atrás aqui, meu parceiro Cadê você? Pera aí, pera aí, pera aí Calma, calma, calma Acabei de descobrir Que aquela tartaruga Que eu peguei de brinquedo Era uma tartaruga Eu quero outra tartaruga Ah, mas você quer outra? Eu quero uma tartaruga Tá bom, tá bom É que, tipo assim Eu descobri que aquela lá Tava com defeito E ela veio com um sistema De explosão, né É coisa de capturar Meio que as crianças Coisa de Rainbow Friends, entendeu? Então, é o seguinte Toma esse suquinho aqui Pra você Porque é verdinha É de maçã verde, rapaz Pra você acalmar E tudo mais Não gosto de suco Pode pegar É muito bom E você pode pegar A outra tartaruga aí Que é bem gostosa Toma aí o suquinho aí, ó Tá doendo a minha barriga Mas tá Eu acho que é porque Ele é muito doce Pera aí Caraca Caraca Ele é burro demais, galera Eu tô doceando Eu tô doceando Explodiu de novo Explodiu de novo Explodiu de novo Você Vai pagar Tá lasqueira Sem essa de presente De tartaruga Tá bom, galera Não deu certo Mano, eu dei um suco tóxico Pra ele E simplesmente Ele digeriu Se não fosse nada Eita, passou por aqui Passou por aqui Tá lasqueira Tá bom, tá bom, tá bom Temos que pensar em outras coisas Aqui, então Ele é mais poderoso Do que eu achava, galera Eu preciso puxar o pé dele, gente Mas antes Eu preciso fazer Umas trampas aqui, ó Já que é guerra Então, meu parceiro Ó, eu vou simplesmente Fazer isso aqui, ó Eita Beleza Quem puxou o meu pé Já vou avisar aqui Que eu vou puxar o pé dele, né Já tô avisando aqui Pra ele ficar ligeiro, rapaz Agora, galera A gente pode começar Meio que atacar ele Com mais coisas aqui, ó Meu parceiro Tá bom, tá bom Calma Ele tá aqui Ele tá aqui Beleza, beleza Beleza, beleza Joguei lava nele Joguei lava nele Beleza, beleza Beleza Ai, caraca Alva Isso não é nada Calma, calma, calma Ele não tá me vendo, galera Eu tô na tubulação, né Ele não conhece O meu poder Então, ó Eu posso ficar jogando aqui, ó Alguns poderes nele aqui, ó E meio que me disfarçar Pra esse outro lado aqui, ó E eu te vejo É... Eu te vejo Ai, meu Deus do céu Toma, 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 toma Você Vem aqui Que vem aqui, o que, rapaz Tá maluco, rapaz Ó, toma, toma, toma Várias traps no seu pé aí, meu parceiro Várias traps no seu pé aí, ó Toma, 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 toma Meu Deus do céu, velho O bicho tá vindo atrás de mim, galera Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Vamos atrasar ele com lava Vamos atrasar ele com lava Perfeito Vou colocar algumas traps aqui também Pra ele tentar passar por mim E vou ativar esse poder aqui, galera Que é o poder do sol, cara Meu amigo do céu Aí, ó, verdão Eu tô aqui, eu sou pilantra Toma Caraca, ele desviou, ele desviou Ele foi por baixo, caraca Pelo amor de Deus Calma, 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 calma Galera, eu vou ter que puxar o pé dele De uma vez por todas E levar ele pra alguma prisão Olha Venha cá Toma, meu parceiro Toma, 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 toma Toma, 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 toma Beleza, beleza, beleza Beleza, galera Calma, calma, calma Vou ter que esperar ele passar por aqui Na hora que ele passar por aqui Eu puxo o pé dele Calma Ele tá vindo, galera Toma, calma, calma, calma Toma, meu parceiro Tá bom, galera, tá bom Ativei a minha forma completa aqui E simplesmente Eu vou atacar esse cara aqui Toma, toma Vou puxar o pé dele, galera Vou puxar o pé dele agora Você não consegue puxar o meu pé Caraca, ele é muito pesado, gente Eu tô tentando aqui Mas eu tô quase conseguindo Calma, calma, calma Vem aqui Nossa, agora eu consigo Agora eu consigo Agora eu consigo puxar o pé dele aqui Meu parceiro, eu tenho certeza Peguei, 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 peguei Peguei, peguei, peguei Meu parceiro, peguei Beleza, beleza, beleza Agora eu só preciso prender ele, galera E alguma jaula Aqui é perfeito Eu posso meio que levar ele pra cá Perfeito, perfeito E vou colocar ele aqui, galera Beleza, beleza, beleza Joga ele aqui dentro Joga ele aqui dentro E fecha a porta aqui, ó Você se acha Vitor Zete Cara, você foi preso E só pra confirmar Que você vai ficar por aí Eu não usei meu poder máximo ainda Então, galera Eu acho que ele vai Eu acho que ele vai sair Eu acho que ele vai sair Calma, calma, calma Eu vou ter que utilizar aqui, ó O meu poder mais forte de todos Vou meio que transformar Esse monstro em pedra, galera Calma, calma, calma É meio difícil Porque eu tenho que olhar pra ele Na verdade Foi Eu acho Que deu certo Galera Eu acho Que deu certo Eu acho que eu transformei ele em pedra Meu Deus do céu Fez barulho de pedra Fez Eita, ele sumiu Deus do céu Olha só Ele realmente Virou pedra, velho Ele ficou bugadão aqui Porque ele é grandão, né Então até ele meio que Se pedrificado inteiro Mas olha só Conseguimos, velho Meu amigo Do céu, galera Cara Esse foi meio que O trabalho mais difícil Que eu fiz aqui no Minecraft Eu posso até tirar meio que Minha fantasia aqui agora E tudo mais Ai, meu Deus do céu, velho Eu tirei até meu terno, gente Pelo amor de Deus Mas, cara Que trabalho cansativo Mas, pelo menos Trabalho dado aqui É trabalho comprido, né, gente Ó Consegui capturar aquele monstro Eu só não espero Que o azul babão agora Ele contrate meio que Esses outros retos Que faltam aqui Porque senão vai dar um trabalho Pra eu puxar o pé dos outros, né Ai, ai, ai Agora deixa eu lá pegar meu pagamento Com o azul babão Pelo menos De verdade De ver cumprido Conseguimos puxar o pé Meio que desse Jumbo Josh Hehehehe